Invocando a proteção de Deus e na forma regimental, declaro aberta a presente sessão. Discussão e aprovação da sessão anterior. Está em discussão? Se há algum destaque? Aprovada. Aprovada a unanimidade. Julgamento. Tem um pedido de preferência, o SET, o mandato de segurança, a relatoria da desembargadora Judite, tem sustentação oral do doutor Marcelo Henrique de Souza, em pé trânsito, o Toniel Fernando da Silva Júnior, em pé trânsito, o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte e o reitor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. O relatório está disponibilizado, vossa excelência. Ele pode conceder a palavra ao advogado para a sustentação. Bom dia, ínclito dos desembargadores, respeitável membro do Ministério Público, respeitáveis advogados e demais presentes, saludo a todos, desejo um bom dia. Bem, trata-se de um mandado de segurança que foi impetrado em razão de uma decisão do TCE. Uma decisão, um pouco até, com a data vênia da palavra, desarrasoada. Ocorre que foi realizado um concurso para professores do quadro efetivo da UERN em 10 de 5 de... Perdão, em 2007. Ocorre que o impetrante, ele foi aprovado em primeiro lugar nesse concurso. O concurso foi para quadro efetivo de 40 horas. O concurso foi homologado, seu resultado, em 24 de 11 de 2007. Ou seja, resultado homologado em 24 de 11 de 2007. Conforme o documento 3, que foi juntado ao mandado de segurança, e folhas 1, 8, 9, 10 e 11 desse documento 3. Ocorre que em 10 de 5 de 2017, ou seja, 10 anos depois, ocorreu um despacho da pró-reitoria da UERN, informando que, em cumprimenta uma decisão chamada de número 1878-2016 do TCE, haveria a exoneração desse impetrante. Exoneração porque, supostamente, existiam irregularidades nesse concurso. Excelência, estamos falando de 10 anos de uma pessoa que já está aprovada, que já passou pelo estágio probatório, passou em primeiro lugar, tem uma ficha funcional impecável, sem nenhum tipo de mácula. Foi emitida, então, a portaria de emissão para exoneração, em razão dessas supostas irregularidades que, a momento algum, foram demonstradas. O TCE afirma que essas irregularidades estavam voltadas para a questão da dotação orçamentária. Só que é muito claro que, se um concurso foi realizado, significa dizer que já existia uma dotação orçamentária para a realização daquele concurso. Um impetrante, ele apenas tocou o meu conhecimento sobre esse processo que corria em seu desfavor, em 2017, porque ele nunca foi citado, nunca foi intimado, nunca recebeu nenhum tipo de manifestação para se manifestar nos autos do processo que tramitava no Tribunal de Contas. Estamos falando aqui, Excelência, de verbo alimentar e de um servidor público que, há mais de 10 anos, já exercia o seu ofício com todo louvor. Então, é inadmissível a gente tratar aqui, numa situação de perecimento de direito como essa. O que estamos falando é de um servidor que já havia passado pelo lápis temporal do Estado probatório e que não promoveu nenhum tipo de falta, e ainda mais de um processo que tramitou no Tribunal de Contas do Estado, pelo qual ele não recebeu nenhum tipo de intimação, e isso foi deveras comprovado pelos documentos que foram juntados aos autos. Em especial, o documento 3, folhas 1, 8, 9, 10 e 11, documento 4, documento 5 e o documento de número 5 também dos autos. Foi juntada uma defesa a esse recurso, no processo 6335-2012, junto ao Tribunal de Contas do Estado, mas, infelizmente, não foi conseguida a resolução do caso, porque havia já se passado o prazo. Só que, volto a dizer, ele não foi intimado e não existe nos autos do TCE nenhuma comprovação de intimação do servidor. E o servidor poderia muito bem ser convocado por intermédio da UERN. Caso fosse feita a sua intimação, ele teria a oportunidade de se defender. Mas ele nunca teve essa oportunidade e, primordialmente, 10 anos depois, retirar um servidor que já está estável é desarrasado. O que estamos falando não é de uma expectativa de direito, mas é de um direito adquirido, de um servidor que há mais de 10 anos exerce o seu ofício. Então, impetramos o referido mandado de segurança para defender um direito que acreditamos ser líquido e certo, de um servidor que não possui nenhum tipo de mácula, seja na sua ficha funcional ou seja no próprio exercício do seu ofício. Concluo, então, que o referido pedido de exoneração por parte do TCE é totalmente subsistente e não pode, de maneira nenhuma, prosperar. Volto a esclarecer que estamos falando da vida de um servidor. E volto a dizer que foi aprovado em primeiro lugar e tem uma ficha impecável. Acabo por aqui e agradeço a atenção de todos. Eu disponibilizei o voto desde segunda-feira, mas se quiserem que eu leia a fundamentação, eu leio. Eu estou concedendo a ordem. Realmente, essa decisão do Tribunal de Contas foi após quase 10 anos da suposta irregularidade no processo. Esse processo administrativo não garantiu o exercício do contraditório e da ampla defesa. Houve a violação do devido processo legal. E eu também aqui invoco a necessidade de respeito à segurança jurídica. E concordo para ser ministerial. Eu estou concedendo a ordem. Isso. O voto foi disponibilizado. Se há algum destaque, alguma divergência, não está proclamado pela concessão da segurança ou na anuidade do sistema do voto da relatora. Existem mais dois pedidos de preferência. No 2, 02 e no 11 da pauta. Esta pauta anterior e o outro é na pauta do dia. Eu sou impedido em ambos. O demarrador vigílio também é verbo de inspeição. Não funciona. Isso. E aí eu estou afirmando... Estou registrando, ok. E esse 2, a relatoria do desembargador. Maurício, então, vou passar a presidência do desembargador Judite. Boa noite, senhora. Bem, Eduardo Maurício, está em mesa? Está em mesa. Assumo com muita honra daqui mesmo. Está com a palavra, desembargador. O processo é o mandato de segurança, sem eliminar. Impetrante Egberto Lira do Vale, advogado doutor Murilo Marito Faria Neto e outros. Impetrado, juiz de direito, presidente da terceira turma, recusado dos juros especiais cíveis e criminais da pomarca de Natal. O relatório, senhor presidente, poderia ser dispensado? Com toda certeza, excelência. Então, a vossa excelência tem até 15 minutos. A concessão está parcial, não é excelência, é melhor dar a palavra, não é? Perfeito. Excelentíssimo, senhor desembarrador relator, excelentíssimo senhor presidente, desembarrador jurídico que está exercendo a presença do julgamento, demais desembarradores, doutor, membro do Ministério Público, colegas advogados, servidores, demais presentes. Este mandato de segurança, ele efetivamente é uma exceção no sistema jurídico pátrio, que ele se destina a fazer um controle da competência do juizado especial cível. E por quê? Porque na primeira fase, no julgamento do juizado especial, foi proposta uma ação securitária, onde se discutiu a indenização securitária no valor superior ao teto daquele juizado, teto de valor. Aplicando-se o artigo 3º, inciso 2 da lei de juizados, que diz que as causas de rito sumarista do 275, se são julgadas pelo juizado. A juíza recebeu a ação com esse despacho, dizendo que, inobstante o valor da indenização, a causa era de juizado, e toda a ação foi processada sem que se discutisse a limitação do valor da causa ao teto de valor do juizado. A sentença foi improcedente. No recurso, a turma recursal reformou o julgamento de piso e deferiu, julgou o procedente de ação para que se pagasse o prêmio securitário, que o carro era de alto valor e, portanto, ultrapassava o teto. No embargo de declaração, e aí eu destaco isso, porque a matéria a nosso sentido, inclusive, estava preclusa, já que a juíza originária despachou recebendo a inicial, afirmando a competência plena do juizado, no embargo de declaração, a Câmara disse, olha, a ação é de competência do juizado, inequivocamente, mas a gente deve observar o limite do valor das causas do juizado especial. E aí fez com que houvesse uma renúncia tácta, uma renúncia que jamais foi proclamada pela parte, ao valor que excedia os 40 salários mínimos. Limitou, sem que a parte jamais tivesse assim o feito. Porque, ao assim entender, está-se dizendo que a parte provocou o juizado, aceitando receber menos do que a indenização toda. Pois bem, em casos como este, em casos onde se discute a formação ou a limitação da competência do juizado, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, e são acordos não tão recentes, acordos de 2010, que cabe mandado de segurança. Isso é permitido ante a limitação, a reduzida possibilidade de recursos contra os acordos das turmas recursais. E aí eu menciono especificamente os julgamentos no mandado de segurança, no RESP 1185841, do STJ, no RMS 301,70, de Santa Catarina, também do STJ, e no RMS, na medida cautelar, 154,65, do STJ. E aí eu destaco a parte da emenda, especificamente do RMS 301,70, de Santa Catarina, com a relatora feminista Nancy Andrigui, julgada em 5 de outubro de 2010, e a publicação do acordo não ocorreu em 13 de outubro de 2010, onde expressamente o tribunal assim diz, emenda, processual civil, mandado de segurança, juizado especial civil, complexidade da causa, necessidade de perícia, condenação superior a 40 salários mínimos, controle de competência, tribunais de justiça dos Estados, possibilidade, mandado de segurança, decisão transitada em julgado, cabimento. E aí ele continua. Na Lei nº 9.095, não há dispositivo que permita inferir que a competência da causa, e, por conseguinte, a competência do juizado especial, esteja relacionada à necessidade ou não de perícia. A autonomia dos juizados especiais não prevalece em relação às decisões acerca da sua própria competência para conhecer a causa que lhe são submetidas, ficando esse controle submetido aos tribunais de justiça, via mandado de segurança. Então, é esse o caso dos autos. Houve a decisão da turma recusal limitando a competência do juizado para receber e julgar aquela ação ao teto de valor. Pois bem, a ação já havia sido recebida sem essa fixação do teto. No embargo, de surpresa, a parte é alcançada por uma limitação que nunca lhe foi imposta. E é isso que pretende retirar este julgamento. E, sobre o tema, o mesmo mandado de segurança, assim decidiu o STJ. O artigo 3º da Lei nº 9.099,95, adota, e aí destaco, dois critérios distintos, quantitativo, valor econômico, e qualitativo, matéria envolvida, para definir o que são as causas cíveis de maior ou menor complexidade. Existe a presença de um desses requisitos, e não a sua acumulação. E é essa, justamente, a hipótese dos autos. A turma, com todo o respeito aos seus componentes, errou a fixar a competência, acumulando os dois requisitos, quando a própria lei o faz de forma inseparada. Então, são essas as razões da presente impetração, que se requer que este tribunal conheça e conceda a ordem, afastando a limitação de valor de causa imposta pela turma recusal. Desmargador Amaury, apesar de ter sido disponibilizado o voto, V. Exª está com a palavra quanto a preliminar. Pois não, Exª. Apenas tentando recapitular, o que se trata de se cuidar aqui é o seguinte, já bem exposto pela tribuna, pelo advogado que ocupou a tribuna, mas apenas para tentar dar ênfase ao que efetivamente aqui se discute. O impetrante entrou com uma ação junto ao Juizado Especial, uma ação onde perseguia o direito a um ressarcimento do seguro contra a seguradora e decorrente do acidente de veículo. no primeiro grau e pedia exatamente o valor integral do automóvel, que, como foi dito, é um automóvel de alto valor, o valor originário aqui, que consta cerca de R$ 197 mil. e, no primeiro grau ainda, o juízo de primeiro grau no juizado, a ação foi julgada em procedente. Tem um detalhe, que também foi exposto, que eu chamo a atenção da Corte, é que, na sentença, apesar de ir em procedente, a própria juíza já havia reconhecido a competência do Juizado Especial para julgar o feito. que foi suscitada uma preliminar pela seguradora, exatamente no sentido de que não seria feito da competência do juizado, porquanto ali se cuidava de valores acima do que estabelecido na Lei nº 9.099, de 1995, qual seja o de 40 salários mínimos. Mas a juíza rejeitou essa preliminar, apesar de ter, no mérito, julgado em procedente o pedido. Veio o recurso e a terceira turma reformou a decisão para expressamente reconhecer o direito do impetrante, lá na ação originária, à percepção do valor integral do seguro. Volto a dizer, os 197 mil. Ocorreu que vieram os embarques declaratórios interpostos pela seguradora e a seguradora e os embarques foram acolhidos para, modificando o julgado anteriormente posto, limitar a condenação aos 40 salários mínimos. Então, por entender que não era o que passava dos 40 salários mínimos, deveria ser perseguido do procurado fora outra sede que não do juizado especial. Então, aqui há uma preliminar de inadmissibilidade do mandato de segurança, era o argumento de que o mandato de segurança estaria substituindo a via recursal, e ainda porque se tratar de decisão já transitada em julgado. eu estou afastando a preliminar, essa preliminar foi citada tanto pelo Estado quanto pelo Ministério Público, em seu parecer, que eu estou afastando e a matéria já foi até bem enfrentada pela tribuna, inclusive trazendo a colação para essa densa do STJ, dentre os quais o da ministra Nancy Antrigui, que eu também transcrevo na minha decisão. e digo que na espécie a jurisprudência superior do Tribunal de Justiça analisa no sentido da possibilidade de impetração do mandato de segurança perante o Tribunal de Justiça para realizar controle de competência dos juizados especiais, ainda que a decisão atacada já tenha transitado em julgado, ressalvando a competência dos juizados especiais quanto ao mérito da demanda. talvez se admite o mandato de segurança para se discutir o controle da competência do juizado, mas se reserva ao próprio juizado o exame do mérito da demanda. Eu estou chamando a atenção nesse ponto porque é para tentar justificar a razão pela qual eu apenas estou concedendo, vossas excelências estão acompanhando aí, parcialmente, a segurança. Trago aqui o precedente da ministra Nancy Andriga, em 2011, inclusive, trago o Marcos Buzzi, o ministro Marcos Buzzi, Paulo de Itácio Sanseverino, Ricardo de Vilas Boas Cuevas, todos nesse sentido. De maneira que estou afastando a questão da preliminar para admitir o mandato de segurança, vez que aqui se cuida apenas de controle de competência dos juizados especiais. De igual forma, há uma preliminar também de que o mandato de segurança estaria substituindo a ação recisória, mas, pelas mesmas razões, eu também estou afastando. Não se trata de substituição de ação recisória, até mesmo porque no juizado especial não se admite a essa espécie de ação. Então, senhora presidente, estou afastando as duas preliminares. uma preliminar de inviabilidade da via por duplo fundamento, o problema do teto do juizado e esse outro problema que a vossa excelência falou, da substituição, da ruição que diz que está havendo uma substituição do mandato de segurança pela recisória, ou o contrário. Pronto, então, eu vou pedir os votos separadamente, desembargador expedito, como vota? Desembargador Saraiva, desembargador Amilca, também, excelente, a ministra está dentro da ministra Anacinha Andrini que se adequa perfeitamente ao caso. Pois não. Desembargador Dilermando, também, excelente, com relator. Desembargador Vigílio, eu estou suspeito por afirmar que a suspensão é por isso que eu não assumi a presidência. Exatamente. Desembargador Ibanez, concordo com o relator, desembargador Glauber, desembargador Gilson, Conselho da Segurança nos termos da relatoria. Bem, quanto ao mérito, excelência? É para eliminar, agora. Quanto ao mérito, senhora presidente, eu estou aqui reconhecendo o direito líquido e certo do impedrante para ter seu pedido apreciado perante o juizado especial. Na verdade, e aí eu volto a dizer, essa matéria, apesar de ter sido já enfrentada no primeiro grau, porque a juíza afastou, inclusive, sobre o mesmo fundamento, e foi reiterada num desembargo declaratório, a despeito de ter havido uma omissão, eu penso até que não houve, porque a juíza expressamente rejeitou a preliminar de incompetência, se deu por incompetente e julgou o feito. julgou em procedente, mas que teve a sua decisão reformada pela Câmara, pela turma recursal. Quanto ao mérito, não se discutiu a questão da competência, até mesmo porque, no meu entender e ao que tudo indica, a matéria já havia sido superada. Mas, sobreveio a discussão nos embargos e o juiz entendeu por excluir esses valores ou limitar o valor a 40 salários mínimos, entendendo que a sua competência só iria até aí. De fato, senhora presidente, senhores embargadores, toda a jurisprudência do tribunal superior e de outros tribunais caminham no sentido de indicar que a questão da competência é definida no artigo terceiro da lei dos juizados especiais, os dispositivos a lei numerados não são cumulativos. Basta que se caracterize uma das hipóteses para que seja fixada ou definida a competência dos juizados. e no caso concreto a própria lei estabelece que nesses casos independentemente de valor que são os casos decorrentes numerados no artigo 275 inciso 2 do Código de Processo Civil ou seja, dentre eles o decorrente de acidente automobilístico, eles estão sim sujeitos independentemente do valor da indenização estão sujeitos à apreciação pelos juizados especiais. E assim como disse a toda a jurisprudência do STJ a partir também da ministra Nancy Andrigue que eu destaco apenas para sem pretensão de me alongar porque já disponibilizado o meu voto diz a ministra o seguinte a remenêutica da lei 9099 barra 95 evidencia que quando o legislador quis agregar o pressuposto valorativo ao material assim o fez expressamente no artigo 3º inciso 4 concluindo que se a intenção fosse estender o limite de valor para todas as espécies materiais previstas no artigo 3º tal limitação teria sido incluída no próprio capítulo do artigo como aliás ocorria sob a erge da lei 7.244 barra 84 que dispunha sobre o juizado especial de pequenas causas antigo juizado especial de pequenas causas o redação não deixava mais de dúvida sobre a cumulação então existente dos critérios valorativo material para fixação da competência dos juizados especiais sigo nessa mesma alheta senhora presidente trazendo ainda outra decisão da própria ministra Nancy que faz referência a outros precedentes todos nesse sentido para concluir que a hipótese está realmente prevista na lei 9.099 abrangida pelo artigo 3º inciso 2 não vendo o impedimento a que a terceira turma recursal dos juizados especiais cívicos e criminais da comarca de Natal para o julgamento da ação de cobrança ajuizado nesse favor da Sul América Companhia Nacional de Seguros concluo por isso para conceder a ordem parcialmente eu digo parcialmente porque aqui eu confesso que tive uma certa dificuldade porque eu estou entendendo com todas as eventual divergência é que aqui se afasta a concedência da segurança para se afastar para se declarar como eu fixei aqui até modifiquei um pouco e peço vênios aos colegas do que posto no voto disponibilizado para fixar o entendimento de que a turma recursal tem competência para apreciar o feito tal como pretendido e sob esse prisma enfrentar os embargos declaratórios que eu fiquei na dificuldade se não estou dando e o mandato de segurança não poderia ter ou ser substitutivo de recurso nós concederíamos a segurança dado que com todas as vênios me parece teratológica e sob esse prisma eu estou enfrentando a questão para anular a decisão posta nos embargos de declaração se for reformar embargadores banais nós estaríamos aí dando um cunho ou recisório ou de próprio recurso ao mandato de segurança então me parece que a decisão seria no sentido de conceder para anular a decisão posta nos embargos reconhecendo a competência do 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 juizado especial e que os embargos sejam reexaminados não me oponho natural vai ao debate sem dúvida nenhuma conduzir o meu entendimento nesse sentido confesso da dificuldade que tive também para não não podemos deixar em nó com a nossa decisão não é isso o efeito dela seria que se anule e que se reexamine os embargos declaratórios sobre a orientação posta no mandato de segurança posso me pronunciar claro eu fiquei a pensar eu fiquei a pensar eu iria comentar sobre esse ponto se vossa excelência já estivesse estivesse aberto ao debate estou sempre excelência sempre mas fui antecipado então é que se os embargos versarem simplesmente sobre este ponto da competência porque pode ser que os embargos versem também sobre outra obscuridade outra omissão mas se for só para discutir a competência se nós estamos reconhecendo que a competência fixando a competência do juizado não é que nós estejamos anulando ou modificando a decisão a gente está definindo a competência então penso que os embargos ficariam prejudicados sim ficariam prejudicados para que ele a gente também não imponha ao juizado especial o tribunal o entendimento da corte ele tem que decidir conforme o entendimento mas me permita exatamente eu cheguei a anotar refletir sobre essa questão mas imaginei que não seria modificar o entendimento impuro entendimento da corte porque como se trata de fixação de competência tem que ser respeitado mesmo então se nós dissemos que a competência do juizado exauriu a matéria dos embargos de declaração só esse detalhe embora na prática não tenha efeito daí porque eu não questiono muito a forma de decidir porque as duas chegarão ao mesmo fim ao mesmo fim de uma ou de outra forma chegaremos ao mesmo fim do julgamento mas essa a escolha da melhor forma de decidir é do relator da linha não bom nós poderíamos fixar aquele entendimento fixando a competência tornando prejudicado os embargos porque nós não podemos decidir os embargos nesse ponto eu concordo plenamente que nós não podemos decidir os embargos substituindo a turma a turma o juizado especial e concedendo a segurança nós estamos afastando aquela decisão e aí subsistiria o que a decidir daí eu pensei que considerando prejudicados os embargos os embargos bom mas vossa excelência pode ficar não estou de acordo eu confesso eu trouxe nem insistir inclusive fiz até a anotação aqui que como disse não está posta no voto que eu vinha conduzindo o voto nesse sentido mas fiz a observação exatamente para trazer a discussão que me deparei confesso com essa dificuldade mas como se tratava de fixação de competência entendi num primeiro momento que a a a a câmara teria que apreciar os embargos sobre aquelas competências mas de fato a matéria já foi decidida como eu disse desde o primeiro grau eu penso que julgar para prejudicar talvez até sem dúvida nenhuma então posso dizer assim ainda vou claro submeter julgamento mas que no mérito vossa excelência reconhece a competência da terceira turma do juizado não é do juizado e torna prejudicado o desembargo de declaração então eu vou pedir o voto do desembargador aplaudo e não peço de vossa excelência porque chegou já com a preliminar julgada desembargador expedido como vota desembargador sarafa desembargador eu confesso que a mesma dúvida que vossa excelência teve eu estou tendo neste momento e no primeiro momento também enveredei no sentido de determinar que se procedesse um novo julgamento vossa excelência agora entende que não que está julgando prejudicado os embargos mas julgamento em si da turma em definir se o valor é este ou aquele não foi não foi 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 desembargador sarafa julgou 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 confirmando o valor a indenizar aí os embargos de declaração sucederam a esse julgamento até quando o julgamento porque aí se restabelece o julgamento anterior que fixou em 197 que reconheceu a competência e fixou em 197 esclarecido eu acompanho vossa excelência o mesmo sentido desembargador Amilcar desembargador com relator desembargador presidente mas o que eu gostaria de acrescentar um detalhe a esse as informações ao desembargador Amaury é na verdade é um registro histórico bem rápido o desembargador me pediu para eu não me alongar muito é que eu o desembargador presidente desembargador rebouças e o desembargador vice-presidente compusemos a primeira turma do juizado especial do Rio Grande do Norte naquela ocasião ou naquela década que foi de 1996 e em diante nós enfrentamos essa questão e decidimos que dessa forma que está sendo decidido aqui que nessa matéria de procedimento sumário a competência não era em razão do valor da causa mas sim em razão da matéria e naquela ocasião o tinha o jurista Joel Filgueira Dias que escrevia comentava juntamente com a ministra Nancy André comentava sobre escrever no telívor publicado sobre juizados especiais ele esteve aqui a convite do desembargador vigente que presidia a escola dirigia a escola de magistratura e realizou alguns eventos culturais comentando sobre o juizado especial quando ele esteve aqui nós falamos sobre essa decisão da turma nossa e ele ficou tão entusiasmado que pediu cópia desse julgamento e na edição dele seguinte ao livro uma nova edição do livro saiu com a decisão da turma ele defendendo que essa competência era em razão da matéria nessa questão de procedimento sumário então desde então que essa matéria eu penso que está pacificada daí os votos citados pelo embargador da ministra sobre essa matéria eu falei esse registro que é uma questão histórica que nós temos esse entendimento desde aquela década são mais e são aí 20 anos a mais e eu lamento que não trouxe aos autos porque realmente não tinha conhecimento porque nós não temos nós temos dificuldade de acesso às decisões ou à jurisprudência da turma mas sem dúvida nenhuma seria o primeiro o primeiro precedente que eu estaria no meu voto excelência então isso aí para acrescentar apenas isso mas concordando o plenamento com o voto relativo pois não excelência dembargador Glauber dembargador Gilson acompanho o relator dembargador Cornelio com o relator na preliminar e no mérito então proclamando a preliminar foi rejeitada a unanimidade de votos pelo seu duplo pelo duplo fundamento ela foi rejeitada e no mérito foi fixada também a unanimidade foi fixada a competência ou melhor reconhecida a competência da terceira turma recusal e julgado prejudicado o desembarco de declaração que é decisão aqui é objeto do mandato de segurança eu da proclamada eu devolvo a presidência a vossa excelência dembargador João agradeço a vossa excelência e assumo a presidência tem outro pedido de preferência que é o 11 da pauta do dia é uma ação recisória da relatoria da desbarradora Judite eu também sou impedido o desbarrador do dia é suspeito e a presidência eu transfiro ao desbarrador a Mauri Moura o sobrinho pois não senhor presidente assumo a presidência passo a palavra a madora Judite relatora do feito pois não identificando aqui a ação recisória o autor é W.R. Fernandes advogado Réu é o esporte de Alfredo Caldas Pires representado por Cícero Roberto de Frota Pires lides com sorte passiva Leonira Ferreira de França e outro advogado a Cátia Maria Lobo Nunes está em mesa excelência o relatório está posto aí vossa excelência poderá dar a palavra ao advogado se ele dispensar a leitura do relatório pois não senhor é o 11 há duas sustentações não é pelo autor e réu excelência inclusive eu vou suscitar uma questão de ordem antes de iniciar a própria minha sustentação é que o doutor Tiago Cortes ele se inscreveu para fazer sustentação oral e não obstante a parte não tenha contestado e aí eu entendo que não há o que sustentar se a parte que ele representa não contestou então eu vou iniciar a minha sustentação oral mas deixo essa questão preliminarmente para ser decidida pela corte a parte que o doutor Tiago Cortes representa não apresentou contestação aos autos portanto entendo eu que precluso o direito do colega sustentar porque não há o que ele defender se não se manifestou nos autos em contestação mas inicio então a sustentação oral se for permitido pela corte tem 15 minutos pois não sentíssima senhora presidente sentíssimo sentíssimo senhor presidente esbargador mauri a senantíssima relatora de esbargadora judita e mais membros da corte doutor procurador colegas presentes servidores o caso versa uma ação rescisória onde se diz ter ocorrido na decisão de câmara do tribunal de justiça do Rio Grande do Norte que julgou reformou uma sentença de piso e julgou procedente uma ação anulatória de negócios jurídicos envolvendo o imóvel e a ação rescisória se funda em erro de fato e violação literal a lei qual seria o erro de fato é que deixou de apreciar a câmara civil fatos subsequentes a ação anulatória que era de 1992 e só veio a ser julgada pelo decurso do tempo em 2012 pela câmara civil operações nesse imóvel subsequentes e não registradas no registro próprio no cartório o que fez com que terceiros adquirentes de boa-fé fossem prejudicados por um acórdão da câmara segunda câmara salvo engano desta corte que anulou o negócio jurídico que antecedia ao defendido agora nesta tribuna o fato é que em agosto de 2013 o autor desta ação adquiriu a terra o imóvel objeto da ação originária e nela incutumou a cautela de buscar as certidões necessárias inclusive de inteiro teor do imóvel e observou que não constava o registro de qualquer ação pessoal ou de direito real sobre o imóvel tendo essa cautela e observando e não existirem qualquer observação de líder envolvendo o imóvel realizou a compra em agosto de 2013 não obstante esse cenário e essa cautela foi surpreendido o autor da recisória por uma informação que chegara ao cartório de imóveis em meados de 2014 ofício da terceira varaciva de Parnamirim informando da anulação de um negócio jurídico que antecedia a compra feita pelo autor desta ação então partindo dessa premissa de que a ação originária anulatória que é de 1992 que tramitou na terceira varaciva de Parnamirim não analisou a questão mesmo existindo terceiros adquirindo-se de boa-fé e aí invocando farta jurisprudência do STJ e dos tribunais de justiça se requer a procedência da ação recisória para que reconheça o erro de fato consistente na anulação de negócios jurídicos por radiação feitos por terceiros de boa-fé dentre eles o ora autor com relação a afronta literal a lei explico é que a câmara cível aplicou dispositivo do código para julgar procedente essa demanda e enfrentando questão de prescrição aplicou dispositivo do código civil de 2002 quando a ação fora proposta em 92 e não vigia pelo menos 10 anos antecedentes o código civil de 2003 então neste aspecto em face da irretroatividade da lei considerando que a a câmara debruçou sobre dispositivo do código de 2002 que não deveria ser aplicado em face desse princípio é que a parte vem invocar também o direito recisório e pugna sim pela procedência da ação de forma suscita esses são os termos da acertação oral pede procedência a parte da ação que não quanto a questão de ordem de barradora judita eu entendo que mesmo não tendo contestado a ação não tem direito a fazer a sustentação é o meu entendimento pois não há alguma divergência em relação a isso também estou de acordo passo a palavra também ao advogado que a excelência tem 15 minutos regimentais excelentíssimo senhor presidente excelentíssima senhora desembargadora relatora senhores desembargadores senhor representante do ministério público eu gostaria de deixar bem claro aqui que não há revelia porque não houve citação válida esse é o motivo de eu estar aqui nessa tribuna e preciso trazer aqui a vossas excelências algumas matérias trazidas nessa recisória que sequer admitem o seu conhecimento porque fui advogado do espólio de alfredo cara das pires aqui parte ré enquanto o inventário existiu este inventário senhores desembargadores senhora relatora ele foi extinto sem julgamento do mérito em 2013 quem diz isso não sou eu é uma certidão que está as folhas 577 dos autos uma sentença as folhas 579 dizendo que ele foi extinto e quem juntou esses documentos foi a parte autora sabendo que o inventário havia sido extinto ora se o inventário foi extinto em 2013 cabia ao autor colocar no polo passivo da ação recisória os herdeiros porque não mais subsistia a figura do inventariante e isto a parte autora não fez coloca apenas o espólio como parte ré pede a citação de terceiros interessados que não cinco herdeiros que não estão entre esses os cinco herdeiros de alfredo caudas pires isso é uma nulidade que trago da tribuna porque ficamos sabendo ontem do julgamento me habilitei hoje como advogado de cícero da frota pires que era o inventariante à época exatamente para trazer essas questões primeiro o espólio sequer tinha legitimidade passiva no presente caso porque o inventário foi extinto em 2013 a estação foi ajuizada em março de 2015 e aí eu trago um precedente do desembargador Ibanez na segunda câmara civil agora de 2018 dizendo o seguinte direito processual civil cumprimento de sentença em ação de improbidade proposta em face do espólio do agente público dano ao erário extinção da figura do espólio anterior à citação em razão do trânsito em julgado da respectiva ação de enrolamento sumário ausência de formação da relação processual citação da sucessora universal dos bens decujos não providenciada pelo autor condenação imposta em face do espólio vício de citação resistente desde a origem do processo ainda na fase de conhecimento direcionamento dos atos executórios em desfavor da sucessora impossibilidade princípio da ampla defesa do contradissório extinção do processo por ilegitimidade passiva esse é o acórdão nos autos do processo 2016 012 5765 e mais nestes autos não há citação válida inclusive do espólio porque o endereço que colocaram na inicial há mais de 10 anos não é mais do seu então inventariante o que consta é um AR se eu não me engano na folha 633 onde não há a assinatura do então inventariante então por essa razão é que é que venho trazer aqui da tribuna essa matéria de ordem pública que deve ser analisada por esse tribunal eu estou aqui exatamente trazendo a falta de nulidade a citação válida e mesmo que eu fosse que o réu fosse revel o revel pega o processo no estado em que está por isso acertadamente a desembargadora permitiu-me fazer essa defesa oral e aí eu digo eu acho que a tentativa do doutor cristiano é exatamente porque o direito não lhe assiste e por que não lhe assiste porque esse tema trazido sobre prescrição não foi tratado no acordo de forma alguma o negócio jurídico que se pretende anular foi feito em 89 e a ação foi ajuizada em 1990 isso aí não se discute o que aconteceu nesse processo é que o tribunal de justiça 23 anos depois do ajuizamento de uma ação de anulação de negócio jurídico fez justiça a juíza julgou em procedente essa anulação depois de 21 anos e 23 anos depois este tribunal fez justiça e o que é essa justiça ainda hospitalizado sem faculdade sem dispor de suas faculdades mentais três atestados nos autos surge uma procuração em que a irmã da então concubina do senhor Alfredo Caldas Pires vira procuradora dele para transferir todos os imóveis e mais os direitos de Alfredo Caldas Pires sobre os imóveis transmitidos através dessa procuração e em relação a sua ex-esposa um subestabelecimento também assinado por ele e pasmem o tabelião certifique que ele foi ao cartório fazer isso quando ele estava internado e aqui eu não posso deixar de dizer que ele estava em profunda depressão porque foi constatado com câncer de próstata e se submeteu a um procedimento cirúrgico de castração para usar uma palavra popular um senhor de quase 80 anos e mais quando usaram essa procuração algumas horas antes da sua morte ele no leito de hospital morreu no dia 24 de janeiro de 1990 a um e meia da manhã no dia 23 véspera de sua morte vem a então concubina cujo a procuradora era sua irmã sua irmã e transfere o imóvel para quem? para os outros irmãos e aí este tribunal acertadamente viu que o negócio foi simulado não havia recibo de pagamento não havia depósito não havia nada apenas o texto do cartório e mais disse-se aqui de documentos novos os documentos novos que eles dizem não é o recibo de pagamento da época ou um documento que ele teve acesso agora é apenas dizendo que teve boa fé em adquirir as propriedades alguns anos depois sem falar que essa violação ao código civil não existiu primeiro é bem verdade que o acordo cita lá o artigo 167 do código civil de 2002 mas o texto do código civil de 2002 é o mesmo do artigo 102 do código civil de 2016 que é citado como doutrina pelo próprio acordo do tribunal não há erro de capitulação não há o que se julgou foi o fato a simulação do negócio jurídico e isto foi acertadamente anulado pelo tribunal então excelências eu estou aqui para já usei muito do meu tema mas estou aqui para dizer que essa ação é incabível que ela não deveria nem passar dessas preliminares mas acaso se passar que seja improcedente confiando na justiça que esse tribunal fez depois de 23 anos de um processo em trâmite na justiça estadual por isso pede pelo não conhecimento da recisória e caso ultrapassar essa barreira pela sua improcedência muito obrigado palavra relatora para proferir seu voto excelência é o seguinte eu vou deixar para fazer o julgamento de mérito na próxima sessão que não será quarta-feira mas na outra ainda porque quarta-feira não terá sessão do pleno para examinar essa questão processual trazida agora na tribuna correto excelência se todos estiverem de acordo assim faria na minha parte sinto todos de acordo realmente a matéria eu acho prudente e é uma novidade de forma oral trazida é uma questão realmente importante em uma ação que trata de direito real e me chamou realmente a atenção a possibilidade de revelia de uma ação que envolve um numerário deve ser representativo que aquelas terras hoje com energia eólica estão valorizadas e eu louvo a atitude da relatora em retirar para exame dessa questão ok proclamo então que após sustentação o suspenso o julgamento para apreciação da matéria preliminar tracida na sustentação oral pelo advogado da parte R proclamado devolvo a presidência a vossa excelência embaixador João Engoças agradeço a vossa excelência na sua presidência tenho um pedido de preferência agora do PJE é o 19 da relatoria do esbarro do Claudio Santos em consonância com o parecer da procuradoria eu estou rejeitando a queixa de crime no 3953 do CPP eu acho que não vai haver defesa oral não é? mesmo assim é o encontro dos interesses da possível defesa oral a questão está votada se a excelência quiser programar o resultado já está disponibilizado já todos acompanharam está proclamado o chefe do voto relator anonimidade retornando os processos físicos na esta pauta anterior o primeiro é relatoria do esbarro do Amilca pediu o visto do esbarro do Claudio está em mesa excelência excelência o processo está em mesa demorou mais do que eu gostaria que demorasse o voto está disponível e eu trago aqui pedindo ver o relator uma divergência para considerar como parte autoridade coator o secretário de administração e de recursos humanos trago também para alicerçar esse entendimento as atribuições do consultor geral do estado encartado lá no seu cargo como na control bem como as atribuições do secretário de administração e ainda mais a escorçar esse posicionamento algumas decisões aqui do tribunal pleno destacando o ilustre desembargador Glauber Rego e Banei Monteiro entre outros e eu pedindo respeitosa vênia o desembargador relator eu levanto de ofício a ilegitimidade passiva do controlador geral e reconheço a do secretário de administração e de recursos humanos senhor presidente era só senhor presidente sinteticamente como bem fez o desembargador cláudio na ocasião eu entendi e aqui se diga que eu não estou dizendo que os impetrantes não tem o direito eu só estou dizendo que o tribunal não é o órgão competente para nada porque foi feito todo o procedimento inclusive o empenho e na ocasião quando foi encaminhado para control o controlador geral opinou pela negativa do pleito nos termos que transcrivi no meu voto que ainda está disponibilizado para os senhores e na ocasião ele não tomou nenhuma providência de encaminhamento a qualquer outro órgão de secretário para a conclusão e análise do processo eu inclusive fiz a citação dos dois precedentes que o desembargador cláudio cita aqui inclusive o desembargador Glauber fazendo a diferenciação do caso analisado pelo desembargador Glauber pelo menos na minha ótica para o caso analisado aqui na presente e foi isso que me encaminhou para entender que o o TJ ele não tem competência para a apreciação do presente pedido como disse não estou negando só estou entendendo que no presente caso ele não haveria a competência do tribunal mas isso aí é o tribunal que vai decidir o desembargador Cláudio expôs realmente o seu entendimento no seu voto vista que está aí disponibilizado e sinteticamente eu só estou relembrando o meu voto porque já faz muito tempo só isso na realidade eu compreendo essa situação e nós temos aqui repetidamente nos debatidos com essa essa variação de de quem seria a autoridade coatora para mandar de segurança não só a respeito da competência da corte mas a respeito da identificação da autoridade coatora então a autoridade coatora no meu entendimento é aquela que tem atribuições de decidir no caso da control houve um opinamento então quem tira condições de decidir seria o secretário da administração e está relacionado entre as autoridades coatoras na petição inicial era só eu acompanho o desembargador Cláudio Santos com a devida venda de qualquer outro pensamento diferente não é desembargador de Lermano mesmo o relator é eu acompanho o relator se o presidente denegando sim a segurança o desembargador Cláudio divergindo do relator eu acompanho o desembargador Cláudio com a venda do relator o desembargador o desembargador o desembargador Cláudio expõe que há sempre uma controvérsia aqui sobre a indicação da autoridade e sobre a decisão de quem a quem compete praticar o ato o desembargador a Milke que é o relator não diverge das exposições do desembargador Cláudio apenas ele diz que nesse caso está considerando que o ato atacado é o parecer da consultora da controladora que foi que esbarrou o processo dele para ser apreciado pela autoridade competente sendo dessa forma eu estou de acordo com o relator o desembargador Cláudio então essa questão dá certo tempo para ser trazido novamente aqui ao plenário então eu vou pedir vista dos autos até porque tem referência ao precedente da minha relatoria me comprometendo de trazê-lo na sessão segunda mas aguarda votos do desembargador Cláudio do desembargador Cláudio guardamos seguindo a linha da pauta tem o 3 é o mandato de segurança no relatoria do desembargador Cornelio se tiver em mesa pode identificar relatar e votar é o mandato de segurança 2016 001288 disto 4 oi que eu pedi essa emenda é uma questão que a gente sempre precisa aqui direito constitucional administrativo mandato de segurança policial militar pretensão de implantação de subsídio nos termos da progressão funcional nível 8 preliminar de idade passiva de causa solicitada pelo governador do estado Rio Grande do Norte acolhimento autoridade quatora que não detém competência para praticar o ato impugnado de mérito omissão da administração contra implementação conforme o discurso na lei complementar estadual 463 de 2012 ausência de violação à lei de responsabilidade fiscal aplicação do artigo 19 para a primeira decisão do 4 da lei 101 direito líquido e certo evidenciado de jurisprudência desta acordo de justiça concessão da segurança matéria conhecida da corte se algum destaque ou esclarecimento proclamado pelo voto da ator pela concessão da segurança dando continuidade à pauta é o 4 mandato de segurança relatoria dos embarradores judíos tiver em mesa pode identificar relatar e votar pois não excelência é o mandato de segurança 2017 019 173 6 impetrando Zéresmao Oliveira Mendes e outros advogados Sebastião Teotônio de Melo Filho impetrado comandante-geral da polícia militar eu acho que nesse caso basta a emenda mas estou à disposição para qualquer esclarecimento nem a emenda então está denegada a segurança uma vez considerada a decadência é pacificada na corte então está proclamado o cheiro do voto da relatoria de denegação da segurança madora Júlia de vossa excelência está com a palavra o quinto também da relatoria de vossa excelência é o mandato de segurança 011 4195 impetrando JMI comércio de derivados de petróleo limitado posto praia da ridinha advogados Diogo Pico Natal de Oliveira e outro impetrado secretário de justiça da cidadania do estado do Rio Grande do Norte eu acho também que basta a emenda eu estou concedendo inclusive ratificando eliminar e de acordo com o parecer ministerial é problema de validade de multa aplicada ao posto matéria é conhecida da corte já tem vários precedentes sem destaque estão proclamados pelo voto da relatoria pela concessão da segurança o sexto também é da relatoria de vossa excelência pode identificar a relatoria votada do sindicato dos médicos esse aqui o impetrado é o sindicato dos médicos do estado do Rio Grande do Norte advogado Haroldo Bezerra de Menezes impetrado governador do estado e secretário do estado da administração isso aqui é salário até o último dia do mês estou conhecendo e a concessão parcial da segurança nesse caso aqui é insonância com o parecer ministerial apenas determinando que as autoridades coatoras garantam os servidores representados pelo sindicato impetrante a correção monetária de todos os valores remuneratórios eventualmente pagos após o último dia de cada mês esse aqui é o trago precedente da desembargadora Zeneide do desembargador Vivaldo essa aqui é a matéria realmente é bem conhecida isso há algum destaque algum esclarecimento então está proclamado o chefe da relatora pela concessão da segurança falta anterior aqui na ordem tem uma declaração e mandato de segurança embargando da Maria Cezione da Costa relatoria do desembargador Cornelio está aí mesmo excelência está rejeitando desprovimento processal civil embargando declaração mudada de segurança alegação de visto no julgado rejeição rediscussão das mesmas 10 devolvidas no apelo pretensão de prequestionamento explícito de necessidade da inteligência do artigo 1025 do CPC ausência das expostas decretas no artigo 1022 conhecimento desprovimento dos aclaratórios algum destaque algum esclarecimento o relator está encheido os precedentes da corte com incêndio rejeitando os embargos declaratórios está proclamado o chefe do voto do relator pauta do dia o 10 então embargos declaração mandato de segurança embargante Adriele Regina Costa Ribeiro embargada do estado do Rio Grande do Norte a relatora do embargador Judite eu fui o relator para o acordo nesse processo eu estou a alegação de omissão no julgado e eu estou discordando dizendo que no caso aqui a parte embargante está tratando de divergência em torno da valoração probatória conferida pelo colegiado eu estou rejeitando os embargos algum destaque se quiserem maiores esclarecimentos isso está proclamando o cheiro de voto relatora pela rejeição dos embargos o 12 é uma ação direta de inconstitucionalidade é crentor governador do estado do Rio Grande do Norte e querida assembleia relativa do estado relatoras vardo judito pode ela está votando também o voto disponibilizado é minta constitucional e administrativo aliás administrativo e constitucional ação direta de inconstitucionalidade alegação de inconstitucionalidade da lei estadual 9.700 de 2013 lei que instituiu o sistema de bandas de música no âmbito do estado do Rio Grande do Norte com atribuição de competências diretas ao poder executivo e repercussão na organização interna de fundação a ele vinculada violação ao princípio da separação dos poderes em gerência do poder legislativo em matéria de competência privativa do chefe do poder executivo vício de iniciativa configurado reconhecimento da inconstitucionalidade por vício formal e material violação aos artigos 2º 46 parágrafos 1º inciso 2A e D e 64 inciso 7 todos da constituição estadual conhecimento e procedência da ação e está em conformidade com o parecer ministerial é assim que estou votando o voto relator está disponibilizado a matéria também é eu tenho precedentes pela declaração de constitucionalidade do instituto por ela mencionada se algum destaque alguma observação aproclamado no sistema do voto relator procedência de constitucionalidade tem uma outra o 13 também é uma ação de constitucionalidade requerente ao procurador geral do justiço do estado do Rio Grande do Norte requerida ao município de Jucurutu e a Câmara Municipal de Jucurutu aqui é uma alegação de afronta das constituições federal e estadual persistência de interesse recursal mesmo diante da suposta revogação normativa informada pela Câmara Municipal impossibilidade de revogar a lei ordinária por meio de resolução lei número 730 de 2012 do município de Jucurutu que em seu anexo 1 cria cargos públicos de provimento e comissão sem indicação das correspondentes competências e atribuições é aquele caso já bem comum aqui na corte e eu estou eu estou dando procedência ao pedido agora com modulação dos efeitos que nessa parte sempre há divergência os efeitos eu estou propondo ex-nuc 13 procedência da declaração de constitucionalidade com efeitos ex-tunc não é isso? é 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 raison fs que sempre tem divergência pela procedência eu acho que é unanimidade de uma divergência a discussão é somente com relação à modulação e a divergência é minha eu também tenho divergência eu é juro com efeitos ex-tunc eu também faz de irbande também eu também e traz de corneio uma partida da modelação é vencidos desembargador cláudio semDrive Tem que ter dois testes, né? Tem que ter dois testes para modular os efeitos. Tem dez votos, a Celeste também vota. Mas tem, eu voto com a relatora. Estão faltando dois, tem quatro votos. Pela modulação, contra a modulação? Três. Então, mais dois, cinco. Não. Não, então tem três, não tem dez mantendo a modulação? Tem dez mantendo a modulação. Eu, você e o Panélio. Tem dez para acompanhar na relatora. Está proclamado os termos do voto da relatora. Esse aqui é um quatro votos. Quatorze é uma execução em mandato de segurança. Execuenta impugnado Robson, José de Santana e outros. Executado impugnado do Estado, pegando nota. A relatora do Bardo Glauco, que está em mesa, pode... Está em mesa, Sr. Presidente. O voto está disponibilizado. O Estado aqui é o executado, impugnante. Aponta excesso de execução. Eu estou acolhendo... A impugnação formulada, Sr. Presidente. Aberta aqui a qualquer... O voto está disponibilizado pelo acolhimento dos embargos. Se dá algum esclarecimento, alguma divergência. Então, proclamado o sistema do voto do relator. Esgotada a pauta física, vamos agora para a pauta do PJE. Na pauta do PJE, o procurador-geral de Justiça está pedindo a palavra no 18 da relatora do desembargador. A maioria é uma DI, é um aliminar, é um cautelar. Eu ouço com muito prazer o doutor procurador. Muito obrigado. Certíssimo, Sr. desembargador-presidente. Certíssimo, Srs. desembargadores. A questão aqui que o Ministério Público quer levar não é propriamente sobre a cautelar a questão do perigo da demora, mas sim levantar, desde logo, a questão da importância do que está sendo decidido nessa ADI. Ela trata de uma famosa lei que foi denominada Lei Cortês Pereira, não é? Cortês. Essa lei, ela permite, de uma forma generalizada, a prática da carcinicultura no nosso Estado. E o faço, desde logo, e brevemente, porque, em momento posterior, nós vamos poder discutir um pouco mais, até com memoriais, e aprofundar a discussão de tão importante tema. E eu o faço para que nós reflitamos sobre essa questão ambiental, sobre a perspectiva, principalmente, dos aspectos práticos da decisão que vai ser tomada por essa Corte. E digo isso sobre a perspectiva da teoria do direito contemporâneo, em que, segundo o próprio ministro Luiz Roberto Barroso, toda decisão, especialmente as de natureza constitucional, elas têm que levar em conta os aspectos concretos daquilo que está sendo decidido. A teoria do direito, ela, com o pós-positivismo, ela vem saindo do hermético, ela vem adotando a teoria e a prática. Ela está sempre de olho naquilo que vai ser decidido e suas consequências. isso dentro do que é viável na interpretação e nas questões de trato jurídico. Obviamente, não é a questão prática que vai decidir, mas ela deve ser levada em consideração. E isso eu acho importante, e é bom até trazer aqui um caso do direito norte-americano. O caso tratava o trabalho excessivo de mulheres. Era o caso que foi muito conhecido e célebre do memorial apresentado pelo advogado Lois Brandes, no caso Miller versus State of Oregon, no qual esse memorial tinha apenas duas folhas, duas, sobre as questões de direito. As 110 restantes eram só sobre as consequências da carga de trabalho excessiva para as mulheres. Em virtude desse tipo de apreciação das consequências práticas, fez com que a corte americana mudasse a posição. Então, eu quero trazer aqui, brevemente, e desde logo, as consequências práticas que o próprio Estado do Rio Grande do Norte, que agora está contestando a ação, mas ele mesmo, em parecer e manifestação em nosso procedimento, afirmou as consequências desse tipo de lei que permite a carcinocultura de forma degeneralizada em nosso Estado. São eles, impermeabilização do solo, risco de erosão, alteração estrutural do solo, assoreamento dos corpos hídricos, elevado consumo hídrico, contaminação da água por efluentes dos viveiros e das fazendas por larvas, aumento do processo de degradação e ameaça à biodiversidade. Essas consequências são sérias e precisam ser aprofundadas no decorrer da presente ação. E nós vamos trazer o Ministério Público, e eu espero, com a intervenção de um amigo da corte, venha enriquecer o nosso debate. E, por fim, gostaria de fazer, reproduzir aqui as palavras da Procuradora do Estado, Marjorie Madruga, nessa mesma manifestação sobre essa lei cortês, Cortês Pereira. Eis o que acontecerá se a lei cortês Pereira permanecer no universo jurídico, autorizando a destruição de um bem comum de uso do povo para uma atividade meramente lucrativa e privada, a caça-inicultura. Sabemos que a atividade da caça-inicultura é uma forma de crescimento socioeconômico que não atende à distribuição equitativa de renda, além de comprometer enormemente os recursos naturais. Em síntese, a caça-inicultura promove a privatização dos lucros e a socialização dos prejuízos. A eminente Procuradora do Estado conclui, então, por todo exposto, não poderia ser outro o posicionamento do Estado, que não a inteira concordância com todos os termos defendidos pelo Ministério Público na representação que nos foi feita. Razão pela qual reitera integramente os motivos e pugna pela oferta de ação direta de inconstitucionalidade perante o TJRN, de modo que seja declarado por inconstitucionais os dispositivos contestados da Lei Ordinária Estadual 9.978. Basicamente, são essas as ponderações. Em resumo, a questão fundamental era trazer à tona a importância desse processo e da sua devida discussão. Obrigado, presidente. Uma palavra ao Emílio Relator. Pois não, senhor presidente. Sem dúvida, é extremamente salutar nas ponderações do doutor procurador, que certamente serão avaliadas e debatidas, como disse muito bem, sua excelência, quando a apreciação é do mérito da presente ação de constitucionalidade. Aqui cuida-se, então, somente do exame dos requisitos necessários à concessão da cautelar na ADI, que eu estou aqui, que realmente essa questão da cassina e cultura, a questão da ameaça à biodiversidade, a matéria que vem sendo há muito tempo sempre objeto de debate quando se trata da exploração da cassina e cultura. No caso, ataca-se a lei que disciplinou essa matéria. Na verdade, a lei de 1978, de setembro de 2015. Então, considerando exatamente o decurso desse lapso temporal entre a vigência da lei e a avuição da inconstitucionalidade, eu penso que não está caracterizado um perigo imora, entendido aí como tal, um requisito necessário à concessão da cautelar. E, sob esse prisma, estou enfrentando a matéria para indeferir a medida nesse primeiro momento, seu presidente. O quanto afasta a questão do perigo imora como elemento inexistente, no caso concretamente examinado, que possa autorizar a Corte, pelo menos ao meu sentir, a concessão da cautelar. No mais, a matéria será enfrentada no mérito quanto a essa questão da sua inconstitucionalidade concretamente examinada. é o meu voto, senhor presidente, e já posto para a Corte, através do sistema PJE. Os votos do PJE estão todos já consignados, com suas observações de impedimento e suspeição, e ausência, na hipótese aqui da desbarradora Zeneio, os dela, da relatoria, não serão apreciados nesta sessão. Os demais estão proclamados nos termos dos votos já consignados pelo sistema consignencial eletrônico. Senhor presidente, só um esclarecimento, um da relatoria do desembarrador Cláudio Santos, que eu não proferi ainda o voto, acho que é o 10. O 10? É, só um esclarecimento aqui. A decisão é da justiça do trabalho, do desembarrador Cláudio, nesse mandado de segurança, no processo eletrônico aí. Petranta Tereza Esmeralda da Silva Pinheiro. Aí me veio a questão da discussão da competência, não seria... Qual é o 10? É o 10, do PJE. O Petranta é o comandante geral da competência? Não, não o 10 não, desculpe, é o 7. É o 7. É Jorge Ferreira Neto. Jorge Ferreira Neto. E aí, porque está tendo um desconto, ele alega que está tendo desconto por conta de uma ordem judicial da justiça do trabalho, da sexta vara. E aí me veio se... Se não seria... Exatamente. Mas é pelo que eu compreendi, presidente, a justiça do trabalho determinou o não desconto. e o secretário continua a descontar. Então, o ato ilegal é do secretário. Noutra hipótese, seria reclamar ao juiz do trabalho do cumprimento. O cumprimento. É uma associação, né? Uma associação, uma PAMI, né? Não, não é. Não, é não. É o 7. É o 7. É o 7, é isso mesmo. Jorge Ferreira Neto. É isso mesmo, é uma PAMI, sim. É isso mesmo. Vai divergir, Zimbardo? Peça a vista. Não. Temos outros 27... Mas pedindo vênia, assim... Não, eu acho que você... Por entender que deveria ele buscar junto lá a autoridade que... Não, mas veja bem. Façamos o seguinte, eu vou pedir vista de volta, porque sem pedir vista, sem alicerçar o voto divergente, é diferente, não é? Então, eu estou... Não está em mesa. Não, mesa. Não, mesa. Foi reexaminar. Mas, doutor, não mesa. Exato. Então, o 7 não está em mesa. Realmente, de fato, parece que se ataca exatamente o descumprimento da decisão do trabalho. Exatamente. E aí deveria buscar o relator, vou examinar, foi muito bem, excelência. Deve estar a voto. Ok. Então, os demais estão proclamados com esse registro já feito e o 7 não está em mesa. Não havendo mais nada a tratar, agradecendo a presença de todos, desejando um feliz Páscoa para todos. Declaro encerrado a presença de sessão. Obrigado. 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 Obrigado.